Eu tenho a sorte de ter, Thiele, uma formação bastante ampla, humanística, e isso ajuda muito na hora de você selecionar o que e como fazer. Eu divido as minhas atividades profissionais entre o poder público, como maestro e diretor artístico da Universidade Federal, e agora pró-reitor de extensão em cultura, quer dizer, tem toda uma área acadêmica que fortalece o meu sentido da programação, de planejar, de programar, de estratificar as coisas e aplicar isso na ciência sinfônica. E eu tenho a sorte de ter um irmão que é um monstro em termos de gestão, que é o Eduardo Carvalho. Aliás, recomendo que ele venha aqui falar um pouco mais sobre a questão da gestão dura, porque você lidar com um mercado altamente qualificado, de nível altíssimo em termos financeiros, que é o mercado de luxo de eventos, que é o que a gente faz, com pessoas altamente sensíveis, uma noiva, por exemplo, ou um grande empresário que vai fazer um grande casamento, que é o melhor, tem a condição de saber o que é bom. Então você tem que estar muito preparado para isso, para fazer essa gestão emocional também. Mas basicamente, Tiel, você tem que conhecer profundamente o mercado, conhecer profundamente o que você está vendendo. E eu vou usar uma frase do Eduardo aqui, que é uma que eu gosto muito, que é um entregar sempre a mais do que você está contratado. Talvez aí, Sandro, seja o pulo do gato. Porque você deixa de ter o cliente e você ganha o fã. E o fã é aquele que faz o seu nome muito mais do que qualquer propaganda numa emissora de ponta. O fã é aquele que leva o seu nome com paixão. E eu acho que a Moret e a Coelho tem, a CS Sinfone tem, várias empresas tem. A pessoa se torna fã do negócio. Você vai no Rock in Rio agora. Você vai gastar lá 800 pau no ingresso, pegar uma fila, ficar em pé, ficar com o peixe. Mas você vai, por quê? Porque você é fã. Então tem o elemento, depois que você programou, se tratificou, fez a gestão de risco, qualificou o evento, montou tudo, tem o over delivery, a entrega mais. Pode ser um presente, pode ser uma atenção a mais que a empresa que está organizando. Pode ser um músico a mais. Tem que ter alguma coisa a mais. Pode ser algo criativo dentro daquilo que você já planejou, né? E quando a gente fala de evento, quando a gente fala de música, né? Esse item que toca o coração, às vezes... Você trabalha com emoção, cara. Você trabalha com emoção. Você trabalha com emoção. Você trabalha com emoção. Você trabalha com emoção.